Boas notícias para a economia. O Banco Central aumenta as projeções para o Produto Interno Bruto do Brasil em 2024. A revisão de 1,7% para 1,9% consta no relatório de inflação divulgada pelo BC nesta quinta-feira. O documento classificou como robusto o crescimento da atividade econômica no país, com previsão de números melhores do que o esperado. Ainda bem. A inflação, por sua vez, permanece dentro da meta de 3,5% de acordo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele ainda falou sobre a taxa básica de juros, atualmente em 10,75% ao ano. Citou até o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que eles haviam combinado de conversar sobre esse tipo de decisão, fazer as negociações fora da mídia, mas é aí que Haddad não aguenta e acaba falando tudo mesmo. Mas ele disse que a perspectiva, o Roberto Campos Neto, é de manter o ritmo de cortes dos juros aqui no Brasil, pelo menos em abril e maio. Se a gente pensar o que custa para a sociedade, é você tentar trazer a inflação para a meta com o mínimo de custo de crescimento, com o mínimo de custo de desemprego, com o mínimo de retração de crédito. Quando a gente olha o que foi feito nos últimos anos, nos últimos um ano e meio, o que a gente vê é que o Brasil trouxe, está trazendo a inflação, está fazendo a inflação convergir, ainda que essa última milha seja um pouco mais dolorida, como está sendo em vários países do mundo, mas o Banco Central trouxe a inflação para, pelo menos, promover um processo de convergência com custo bastante baixo. Inclusive, o crescimento surpreendeu para cima, o desemprego tem surpreendido para baixo. Então, a gente entende todo tipo de crítica, estamos abertos ao debate, mas eu acho que existe uma avaliação, tanto local quanto internacional, de que o trabalho do Banco Central foi bem feito no sentido de promover uma convergência da inflação com custo baixo para a sociedade. Boa notícia, todo mundo quer compartilhar, né? Quer dividir. Quer dividir os louros da vitória. Ainda bem, a gente torce para que a economia cresça cada vez mais mesmo e, entre as incertezas citadas aí por Roberto Campos Neto, estão a inflação maior nos preços do setor de serviços e também dos alimentos.